Música Unanimidade, Masterchef Bomba nas redes sociais A Band tem carência de programas que alavanquem sua audiência A emissora até tenta inovar a sua grade, como os casos frustrados do Isatlon Brasil e do A Primeira Vista Mas são poucas as produções que caem no gosto do público e ganham sobrevida no canal Por isso, há grande insistência no Masterchef Há duas semanas, foi lançada sua quinta temporada sétima, se contar versões dedicadas aos cozinheiros profissionais Música E, apesar do modelo manjado, o Rinho Elite continua rendendo bons frutos Exibido das 22h30 até quase 1h, ele dobrou a audiência da emissora Que registrava apenas 3 pontos no Ibope com a reprise de Pesadelo na Cozinha Música Ainda não é muito comparado a suas rivais no mesmo horário A Globo exibe a eliminação do Big Brother Brasil e chega a alcançar 32 pontos Mas é muito além dos outros formatos do canal, que raramente chegam a atingir em tal marca no Ibope Música O sucesso muito se deve ao time formado pelo diretor Patrício Dias Ana Paula Padrão, que largou o telejornalismo e voltou à TV após um longo hiato em uma posição que jamais ocupou Ela prendeu o seu lugar na competição culinária No princípio, parecia fazer uma figuração de luxo Mas hoje dialoga bem com os participantes e é certeira ao arrancar deles algumas informações sobre o jogo Os chefes que julgam também têm mérito Música Paola Carozela, Eric Jaquim e Henrique Fogaça aprenderam a estar nas posições de hora carrascos e hora aliados E, embora muitas vezes abusem do drama, dos silêncios e das olhadas Também rendem momentos emocionantes e reveladores quando julgam os pratos Ainda que tenham como primeiro ofício a gastronomia Eles aprenderam a lidar com o entretenimento e transformaram detalhes centrais na cozinha em informação para todos os públicos Tantos elementos fizeram que, ao longo de suas temporadas, o Masterchef se tornasse muito mais do que um mero programa de competição culinária A edição do programa faz questão de mostrar as nuances de seus personagens, seus lados mais frágeis e competitivos Talvez por isso o público tenha se apegado tanto ao programa Já que é impossível provar os pratos que estão sendo feitos na cozinha muito bem equipada do cenário Resta se apegar aos aspirantes a chefe por suas características Nas redes sociais, um importante termômetro do sucesso das produções televisivas, o Masterchef é praticamente unanimidade As terças, as tags pipocam a favor desse ou daquele cozinheiro A band aprendeu a puxar sardinha para seu lado A interação com a internet é feita de forma muito sagaz Durante o programa, aparecem comentários dos telespectadores em tempo real e os memes gerados tantos pelos participantes, quantos pelos jurados e pela apresentadora Para a nova temporada, a emissora procurou mudar alguns dos elementos básicos da escolha dos participantes Com mais de 30 mil inscrições, foram escolhidos 38 aspirantes a cozinheiros que foram agrupados por afinidades gastronômicas Pois de batalhas diretas, 21 deles entrarão definitivamente para a cozinha do Masterchef Outra novidade é que as eliminações serão diferentes Agora, mais de um participante por episódio pode ter sua participação encerrada no Ring Elite Para aumentar a competitividade, agora todos os desafios valem prêmios individuais Ou seja, mesmo sem precisar, a band buscou aproximar ainda mais o público, que já se mostrou fã das disputas E aí 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 E aí